Hoje iremos iniciar uma nova jornada aqui no Minecraft num mundo de multiversos. Nesse mundo há diversos heróis, vilões e até mesmo os personagens de animes e desenhos com todas as suas versões, até as mais esquisitas. Mas eu tenho que falar pra vocês que tem alguns probleminhas aqui nesse mundo. O primeiro é que esse mundo é repleto de monstros, mas esse é o menor dos problemas. O maior dos problemas é nada mais nada menos do que o Inemafu. E vocês devem estar se perguntando o porquê o Inem é um dos maiores problemas. Todos os dias eu e o Inem vamos fazer uma batalha. E a pessoa que acumular mais pontos durante esses 100 dias é o grande vencedor do multiverso. O único problema, rapaziada, é que eu não tenho literalmente nada aqui comigo. A única coisa que tem pra me ajudar é esse lobby aqui, que tem algumas armaduras, como vocês podem ver, do universo da Marvel. Temos também aqui o universo da DC e mundos geek, tipo o Omni-Man aqui, o Fred. Temos aqui o Aran-X do Pen-10 e até mesmo o Sukuna. Ou seja, é bem o mundo de multiversos mesmo. E aqui também tem o Stan Lee, que tá escrito Seja Bem-Vindos e vamos lá. Seja bem-vindo, Crazy 1007. Nesse mundo tem diversos heróis e vilões de vários universos. Explore o multiverso e tente ser o mais forte. Como eu falei pra vocês, galera, o meu objetivo é ser o mais forte de todo o multiverso. E aqui atrás tem nada mais nada menos do que a Mai Sakurajima, que é uma trocadora... Pera aí. Ô, Nietzsche... Tá, galera, nessa parte aqui eu não entendi nada. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a Mai, ela troca diamante por Tutridium e ela também troca diamante por Iridescente. Que serve pra tá fazendo armaduras de herói. Eu sei que aqui também tem o mod do MC, galera, só que eu não sei usar esse mod do MC aqui. Então vocês vão ter que ensinar pra mim como se joga. Bom, mas pra começar no mundo do Minecraft, eu tô vendo que ali tem umas coisas ali bem esquisitas que eu não vou pra lá. Eu vou tentar chegar próximo de alguma vila NPC que não seja aquela dali, porque o Inet tá ali e ele já começou no mundo antes. Então talvez ele tente puxar alguma coisa bem esquisita, né? Mas eu vou tentar achar, galera, algumas coisas pra tá fazendo os equipamentos básicos. E pera, 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 pera. Ali... Ah, galera, ali na frente tem algo que é muito divertido, cara. O único problema é que eu já tô com muita fome, eu já não consigo mais nem correr. E ali também tem um spawn de monstros, então é bom eu ficar bem ligeiro pra não chegar tão perto dali. Mas aqui tem nada mais, nada menos do que uma Lucky Block. Essa Lucky Block aqui, galera, ela pode me dar tanto azor quanto sorte. Eu quero ver o que eu vou ganhar dessa vez. Eu ganhei um monte de livro, mano. Será que tem looting aqui? Tem eficiência, punch, punch, banner of geotropets. Ah, galera, se não tiver loot... Ó, tem looting, então eu vou guardar aqui de loot. Looting também vou guardar. Fire Protection é bom guardar também. Não, na Fire Protection eu não vou guardar não, mas o resto aqui, galera, eu acho que eu vou jogar meio fora. Tipo esse punch 1 aqui eu posso jogar fora. E... bom, é isso aqui eu vou jogar fora. Eu vou guardar esses livros aqui que pode ser de utilidade pra alguma coisa. Mas o que vai ser mais útil nesse exato momento é conseguir pegar o máximo de recurso possível. Então é por esse motivo que eu já vou começar aqui a pegando madeira, né? Pra tá fazendo meus equipamentos básicos. O único problema também, galera, é que eu tô um pouco lagado, mano. Vocês podem tá vendo aqui que eu tô com um pouquinho de lag. A madeira não tá vindo na hora. O meu medo disso daqui me prejudicar. Mas eu acho que não vai dar em nada, não. E agora com essas madeiras aqui, galera, eu posso tá fazendo uma crafting table. Já vou aproveitar também e vou fazer uma picareta pra tá pegando pedra, galera. Que aí eu já pego os equipamentos básicos de pedra. Eu não vou ficar fazendo equipamento básico de madeira, não, porque não vai durar nada. Então eu vou pegar aqui todas essas pedras mesmo que vai me ajudar. Porque desse jeito aqui eu já consigo fazer uma picareta, uma espada e até mesmo um machado. Então meus equipamentos de pedra já estão prontos. E meu Deus do céu, galera, olha aquilo dali que absurdo, véi. Só não é mais absurdo se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu like. Sim, deixa o seu like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por semana. E desse jeito você não perde nenhum dos vídeos. Bom, galera, agora que eu já pedi o like e a inscrição, eu posso tá mostrando pra vocês como eu consigo fazer algum herói. Pra fazer algum herói eu tenho que craftar isso daqui, ó. O Switch Database. Que se faz com Stone Slab, uma Stone aqui também pode ser Stone, ferro e tutrídio. E eu também preciso aqui de uma Switch Database. Que é pra craftar minha armadura. Fora que eu vou precisar bastante de diamante, de tutrídio e iridescente, né? Mas eu vou aproveitar aqui, galera, que eu já tô com muita fome, mano. Eu vou tentar derrotar aqui mesmo algumas vaquinhas, né? Só pra eu não ficar com fome. E eu tenho que ter pelo menos alimento, né? Porque senão eu não consigo sobreviver no mundo do Minecraft sem ter o alimento, né, galera? Mas agora que eu tenho comida, galera, eu vou aproveitar e vou em busca de alguma caverna. Pra gente tá conseguindo fazer a nossa mineração, né? O bom... Eita, peraí, galera, olha isso! Eu não consigo ver os minérios, mas olha, tá brilhando esses minérios aqui, cara. Que coisa boa! Esse aqui é cooper, tá? Cooper, mas eu preciso, galera. É de tutrídio, iridescente e ferro. E pelo que eu tô vendo aqui, já tem um bloco de ferro? Bloco de ferro? Mentira! Nossa, galera, eu já consegui aqui um bloco de ferro. Coisa boa! Como eu precisava de apenas um tutrídio, eu comecei a correr muito pela caverna. E procurar em todos os lugares. Até que eu finalmente consegui encontrar um tutrídio. Ufa! Encontrei tutrídio, além de ter encontrado super diamonds. E eu não consigo pegar tutrídio com essa minha picareta. Então, já vamos evoluir aqui pra conseguir fazer uma picareta de ferro, galera. Com a picareta de ferro, além de eu conseguir pegar esse tutrídio, eu consigo pegar esse super diamante. Que vai ser muito útil pra mim, galera. Porque como vocês viram lá no começo, o diamante é muito útil, né? E eu já vou ver aqui se eu consigo tá fazendo a nossa Switch Database. Mas eu tenho que deixar aqui esquentando algumas pedras, né? No caso, três pedras. Ah, e pra vocês que estão estranhando que eu tô aqui na caverna e tá bem iluminado. É porque igual no Minecraft Bedrock, eu sempre jogo com uma textura de Night Vision, tá? Porque o YouTube, ele deixa o vídeo mais escuro. Então a caverna já é escura. Aí o YouTube deixando o vídeo mais escuro, vocês não vão enxergar nada. Então eu prefiro deixar assim com vocês enxergando e o vídeo ficar mais bonito, tá bom? Mas beleza, aqui já tá minhas pedras aqui. Fazendo assim com as pedras, eu faço as slabs, perfeito. Pra tá fazendo agora o nosso Switch Database, eu vou precisar de mais uma Crafting Table. Então vamos colocar a Crafting Table aqui. Vamos colocar a nossa pedra aqui. O ferro assim. E aqui eu acho que já vai fazer, ou precisa de pedra lisa? Não, precisa de pedra lisa. Então precisamos esquentar mais uma pedra. E eu já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o quão bom é esse super diamante, ó. Só tô aqui deixando só um diamante, galera. Vocês vão ver o quanto vai dar. Enquanto eu vou craftando aqui, ó. Porque desse jeito agora, galera, eu acho que vai dar pra craftar o que eu quero. Que no caso vai ser o nosso Switch Database. Vamos ver se é assim... E vamos lá, perfeito? Perfeito. O Switch Database está aqui comigo. Se liga, um diamante só dá seis, mano. Então esse daqui é bem útil. E nesse Switch Database aqui, galera, tem diversos e diversos heróis. Olha aqui, tem muitos heróis, ó. Tem o Joker, que é vilão no caso. Temos também aqui o Leonardo, que é uma tartaruga ninja, que eu queria ver muito o poder. E os outros eu não conheço muito não. Tem o Bruce Wayne, que é o Batman, da hora. Temos aqui o Agente Perry. Capitão Metrópolis. O Jacal do Homem-Aranha. Peter Pan, que da hora. Peter Pan, mano. O Tommy Massimo Off. O outro Joker. E também temos o Flash dos anos 52. É, galera, a gente tem aqui bastante coisas bem útil pra tá fazendo. Talvez o Peter Pan seja o mais útil pra eu tá utilizando, pelo fato dele voar e tem mais poderzinho e tal. Ou até mesmo esse Five and High Graves, né, que é de uma série. Não vou lembrar a série, mas se eu não me engano, acho que é T Originais. Também é bem útil. Tem até aqui o Jujutsu, mas eu queria mais uma das tartarugas ninja, tá? Sendo bem sincero, que as tartarugas ninja seriam mais iradas. Mas pra eu tá fazendo, galera, eu vou precisar, mano, de muito Tutridio. Olha aqui, ó. Não, eu vou precisar de Iridescente e Tutridio. Ou seja, eu vou ter que pegar muito desses diamantes aqui, mas não é pouco, bastante desses diamantes pra tá conseguindo fazer as armaduras. E o outro item que me reza também é a Switch Database, que se faz com Titânio. Nossa, Titânio, Ouro, é... e... Mano, é muita coisa. Nossa, é muito Titânio, galera. Caraca, é muito Titânio. E o problema é que eu ainda não encontrei nenhum Titânio. Eu não sei se o Titânio aqui é raro, mas pelo que eu lembrava aqui na Fisk, o Titânio não era tão raro, não, galera. Sendo bem sincero, era tranquilo até de ficar com o Titânio. O Titânio Ouro, ele é bem assim, galera, tá? Eu já sei como é o Titânio Ouro, então eu preciso encontrar muitos Titânios, cara. E depois de muito tempo minerando, eu finalmente tinha os recursos pra tá fazendo tudo que eu queria. Galera, demorou, mas foi. Eu comecei esse vídeo, era 8 horas da noite. Agora já vai dar 9 e meia. Ou seja, eu tô a 1 hora e meia apenas jogando Minecraft. Gravando esse vídeo aqui, que tá bem difícil. Mas podemos dizer que temos muita coisa, né? Lembra que eu falei pra vocês que o diamante seria muito útil? Então, galera, porque vindo aqui com a Mai, eu posso tá comprando bastante iridescente. No caso, bastante não. Eu consigo tá comprando apenas 5 iridescente. E se eu vou fazer uma conta aqui, pra eu tá liberando, galera, alguns heróis... Vamos ver aqui. Pra tá liberando a Tortaruga Ninja, eu vou precisar de... Nossa, 10 irides... Eu vou precisar de... Tutridium. Vou precisar também de Tutridium. Nossa, eu vou precisar de muito Tutridium, pouco iridescente. Eu acho que desses... Eu acho que desses heróis aqui, galera, eu não vou tá utilizando muito Tutridium, não. Vou tá utilizando mais iridescente. E você sabe o que isso significa? Que eu gastei todos os meus diamantes à toa, galera. Sim, até agora eu só tenho mais 2 super diamantes. Esses 2 super diamantes aqui, galera... Nossa, falta só 1, coisa boa que não falta nada. Mas então, esses 2 super diamantes só vai me dar literalmente 12. 12 diamantes. Mas pelo menos aqui eu já vou tá conseguindo fazer... Eu vou tá conseguindo fazer aqui, talvez, a Switch Database, né? Porque, ó, eu consigo tá fazendo talvez 2 blocos desse... Será? Consegui fazer 2 blocos, galera. Perfeito. E aqui 4, 4. Tutridium tem o Serpium. Nossa, que coisa boa, galera. Falta só pegar uma areia aqui. Literalmente só essa areia. Eu vou aproveitar que tem muita vaca aqui também, galera. Na real, nem essa vaca que eu queria mostrar pra vocês. Tem uma vaca aqui que é bem mais sensacional do que essa, né? Mas como eu tô precisando só de um pouco de alimento... Essa vaquinha aqui serve. Mas então, vou tá deixando esquentando aqui isso... E vamos também esquentar as minhas carnes. E se liga, galera. Colocando esse vidro aqui... Um bloco de titânia aqui e o outro de titânia aqui... E se eu não me engano, é assim ou não? É assim e vem o Tutridium. Eu consigo fazer simplesmente o Switch Fabcrator, galera. Porque com o Switch Fabcrator eu consigo fabricar a minha armadura. Porém, precisa de um pendrive. E o pendrive, se eu não me engano, é o Database. É o Database que falta mais alguns. Falta uma redstone, um ferro e alguns titânios, né? Os titânios eu já tenho. Creio que eu vou ter todos os titânios, né? E vai ficar faltando a redstone e só a redstone e alguns diamantes. Porque, galera, com os diamantes que eu tenho aqui no meu inventário, no caso 19... Não vai dar nada, mano. Eu não vou conseguir pegar nada de Tutridium. Olha aqui, eu peguei só um Tutridium. Meu Deus, ela sempre grita quando fala com ela. Então a gente teve que voltar a estacar zero. E a estacar zero é nada mais, nada menos do que eu ter que minerar o máximo de minérios possíveis. Mirando muito no diamante e na redstone, que era o que eu precisava. Bom, rapaziada, eu minerei bastante. Só que eu quero ver uma coisa. Se der certo, eu vou ficar muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Como aqui tem muitos mods, eu quero ver se tem um mod de evoluir fornalhas. E eu acabei de descobrir que tem, galera. Eu fiz aqui duas fornalhas de ferro pra vocês só terem uma noção do que acontece. Olha a velocidade agora que vai ser esquentada. É muito maior do que o padrão, galera. Tipo, muito maior mesmo. E o problema é que eu esqueci meus ouros, né, galera? Se eu tivesse ouro ainda, essa velocidade aqui ia estar ainda maior, né, galera? Eu jurava que eu tinha pego ouro, mas pelo menos aqui a redstone que eu precisava eu tenho, né? E olha isso. É literalmente muito rápido, galera. Muito rápido. Mas eu acho que agora eu vou conseguir fazer o nosso Switch Database, ó. Vamos ver aqui como se faz o Switch Database. É um ferro aqui, pepitas assim, um ingote aqui também. E desse jeito eu fiz o Switch Database, galera. E agora pegando todos os diamantes que eu tenho aqui, vou até dividir em dois. Talvez, galera, eu até consiga fazer uma armadura, ó. Vamos ver aqui o tanto de tutelite que eu consigo comprar. Comprei cinco. Na real, galera, eu acho que vai precisar de mais. Talvez eu tenha feito a minha conta meio mal, mas talvez eu precise de mais ou não. Na real, acho que não. Acho que vai ser certinho, galera. Porque eu já vou até preparar o coração de uma armadura. Que no caso é esse daqui, ó. Switch Core, galera. É o coração de uma armadura. E nesse Switch Core, você precisa disso daqui. Um desse. E alguns diamantes. E agora eu tenho aqui o coração da armadura, né. Só tá faltando mesmo eu ter muito minério pra tá comprando muito tutrídio. Que é o que eu vou precisar. Irinescente eu já tenho o suficiente. Tutrídio eu acho que eu já vou ter o suficiente também, galera. Criar eu que eu já vou tá tendo o suficiente. Eu acho que eu vou até minerar mais um pouco, galera. Porque tá muito tranquilo eu conseguir esses minérios aqui. Tá bem tranquilo mesmo. Finalmente voltei de mais uma mineração, rapaziadinha. Além de eu ter conseguido bastante diamante dessa vez, eu evoluí aqui a minha fornalha. Olha a velocidade dessa fornalha, cara. É muito absurdo. Aproveitei e peguei alguns ouros pra tá conseguindo evoluir a fornalha. Mas agora com esse tanto de diamante aqui que eu tenho, eu consigo tá comprando muitos tutrídio, galera. Agora eu tenho um total de 41 tutrídio. Com certeza eu consigo tá fazendo alguma armadura inicial. Mas deixa eu só pegar minhas coisas aqui, né. Porque esse daqui é bem valioso, galera. Tô com uns itens muito valiosos aqui já na minha mão. Fora que meu inventário também tá bem bagunçado. Mas assim, antes de eu fazer uma armadura, tem algo que eu quero tá vendo antes, galera. Que no caso é ali na frente. Eu acho, galera, que ali não tá nascendo mob, porque eu já passei algumas vezes ali. Então talvez possa ser interessante pra eu tá conseguindo pegar algum item, galera. Porque de verdade mesmo, eu passei algumas vezes aqui e não nasceu nenhum mob, cara. Nenhum mob. Eu só não tô entendendo porque meu FPS tá meio baixo, mano. Tô com só aqui 90 de FPS. Tá caindo toda hora pra 60, pra 50. Eita preula! Eita preula, galera! Nasce monstro sim! Nossa, o pior é que nasce muito monstro. Eles tão tudo atrás de mim, cara. Tudo atrás de mim. Que isso? Será que dá pra dar uma escondida? Não. Eu vou tentar subir aqui. Caraca, tô soltando até magia, véi. Ai! Nossa! Os bichos é muito forte, galera. Olha isso! É tipo uma fortaleza cheia de monstro, véi. Caraca, moleque! É, de verdade, galera. Não dá pra enfrentar isso daqui sem nenhuma armadura. Então eu preciso colocar aqui meu Switch Database aqui no chão. E fazer alguma armadura de Tier 1, galera. Aqui tem diversas armaduras que eu posso tá conseguindo fazer, ó. Tá tudo verde. Porque pra eu fazer tá bem tranquilo, galera. Bem tranquilo mesmo. Várias e várias armaduras. Mas não vai ser eu que vai tá decidindo a minha primeira armadura. Vocês que tão assistindo esse vídeo vai comentar. O personagem que tiver mais comentários vai ser a minha primeira armadura. E com essa armadura eu já vou enfrentar essa base e ir de encontro com o Enemafu pra gente fazer a nossa luta. Então, galera, escolham bem, tá? Porque aqui tem diversas armaduras e eu consigo tá fazendo qualquer uma dessas. Mas eu vou tá ouvindo o comentário de vocês. E essa é a hora que eu preciso da sua ajuda. Então comente, galera. Comentem mesmo, bastante.